Pra piorar é aquela que a gente dançava, a saudade bateu e você chorou. Sem seu coração gritou por mim, não te amou certamente o DJ do amor. Pra piorar é aquela que a gente dançava, a saudade bateu e você chorou. Eu sei mais o espaço, e se eu tenho pra amar, eu sei quanto isso não dói, eu também passei nesse novo lugar.